Alto Olho, deveria ficar? Pra próxima temporada? Não. Não acho. Pelo mundo... Não, pera, vamos lá. Primeira pergunta que você está fazendo. O Alto Olho deveria ficar? Não. Pelo mesmo motivo que... Cara, qualquer pessoa insatisfeita na sua atual função não deveria ficar na sua atual função. Ele não vai render. E o que eu digo por isso? É um cara que já há anos tenta fazer essa movimentação pra um diretor, tenta fazer essa movimentação pra um cargo de gerência. Em mais de um clube, né? Em mais de um clube. Só que o cara sempre acaba tendo que voltar pra apagar incêndio. E temos a mão ao tapa. O cara é um baita apagador de incêndio. Conseguiu apagar isso, conseguiu fazer um bota-fogo jogar um futebol bem acima do que ele está jogando durante essa temporada. Durante essa sequência. Então, guarda. Mas ele não quer estar lá. E daí, pô, você tem um técnico que não tem tesão de treinar, isso vai ressonar negativamente nos treinadores, né? E é um dos pontos que eu sempre aleguei que foi um problema. Cara, você tem auxiliares muito qualificados, você tem um gerente de futebol que parou de ser técnico. Existe um espaço muito pequeno pro técnico do Atlético do futuro, né? Trabalhar. E é um cara que vai ser pressionado por baixo, vai ser um cara que vai ser pressionado por cima. Então, eu tenho minhas dúvidas se a estrutura atual do Atlético comportaria um nome mais estrelado, assim, né? Indo pra tua segunda pergunta. Que é... Quem que viria? Não, porque... A gente já teve essas discussões. Você... Você que é um cara mais... Com currículo maior, assim, né? Eu acho que você... Pelo que a gente já conversou no WhatsApp, você enxerga, assim. Mas eu acho que o Atlético... É porque eu acho que a construção de um clube passa muito pela qualidade dos profissionais, mas pelo perfil dos profissionais. E, historicamente, o Atlético é um clube que não só dá espaço pra jogadores se destacarem, mas dá espaço pra técnicos também terem seu momento ali especial. E acho que sair disso não pareceu eficiente. Pelo menos na atual temporada, em outros momentos da história do clube. Então, eu fico pensando assim. Quem tem o perfil de um treinador jovem, um treinador que tem boas ideias, um treinador que sabe trabalhar com jogadores mais jovens, tem esse histórico. um treinador que consegue lidar com os grupos do elenco, também já trabalhou com os medalhões. E segundo ponto, né? Um treinador que fez isso nos últimos dois anos, né? Porque se tu pegasse essa história com um... Tem um monte de cara que fez isso em 2015, e não trabalha, em 2016, não trabalha. Sim. Bom, a minha... Não, mas só pra terminar, vendo esses critérios, cara, cada vez mais na minha cabeça, consolida a ideia do André Lopes. Cara, assim, é o que eu falei. Eu acho complexo a ideia de... Assim, tem momentos no futebol, que é junto com o Fato Novo, eu acho que você tem uma sinalização de intenção. Que é... Tem gente que chama isso de sinalização de virtude. Que é você fazer uma movimentação agressiva pra falar, ó, o Atlético está se posicionando como este tipo de clube a partir de agora, não como aquele tipo de clube. Um exemplo de sinalização de virtude foi a vinda do Dudamel e, subsequentemente, do Sampaoli. Foi o Galo com o Dudamel falando, nós estamos abertos a investir. E isso, mesmo com aquela do Dudamel e ele não... não... dando certo, o clube dispendeu uma grana trazendo jogadores que ele queria, como o Savarino, como o Dinão Borreiro. E, com certeza, esse tipo de sinalização mostrou com o Sampaoli da vida é que o Galo tinha uma condição ou tinha a intenção de gastar dinheiro dessa maneira. Não acho que o Atlético teria que fazer isso. Mas o que eu acho? O Atlético tem que fazer uma movimentação que se comporta dentro do que o Atlético quer expressar pro mercado. Então, se você traz um cara que foi auxiliar a vida inteira como é o nome do Cebola, o que isso sinaliza pra um cara de maior calibre? Como um... Pega o caso do Marco Rubens atrás, o Marco Rubens não volta. Mas pra jogadores tipo como o Leonel Miranda, que a gente sabe como é que a SES gosta muito. Eu acho que se o Atlético quer se posicionar como um time que mudou de patamar, é a hora de abrir e gastar 500, 600 mil reais num técnico. Essa sempre foi a tese que eu defendi. Abre o bolso um técnico, corta a grana de salário e daí utiliza o dinheiro de maneira muito pontual e vai indo pra frente. Eu acho que o Atlético hoje não tem mais calendário pra atrair todo mundo que ele queria atrair. Mas você trazer um Cebola, você trazer um Roger Machado, pra mim, Roger Machado é um cara que se vê... eu canselo meu sócio. Simples assim. Porque é um... Não, né? Eu acho que eu não tô nem na mesma prateleira, né? Mas, te refutando, eu acho que essa mudança de patamar é uma mudança de patamar quase orgânica, assim. Não acho que o Atlético vá passar a investir 400, 500 mil em jogador pra trazer o Leonel Miranda, pra trazer um Tomás Buquettino, assim. Não vejo uma mudança de comportamento, pelo menos indícios de mudanças de comportamento mercadológicas, pra gente falar, pô, a gente precisa ter um treinador que vai convencer atletas de virem pra cá. A gente vai ter um treinador relevante o suficiente pra esse cara ser nosso protagonista, como existem em outros clubes. Então, como eu vejo um paralelo pro mesmo caminho, aproveitar e recuperar jogadores, prospecção de novos atletas, aproveitamento de jogadores jovens, sabe? Eu acho muito difícil você caminhar por um lado de uma economia natural, que é a montagem de elenco do Atlético, e passar a gastar uma fortuna no outro, e também sabendo do lançamento do Petrália.